Paulo Caruso faz caricaturas ao mesmo tempo em que estão acontecendo os debates, mais ou menos na linha do que tu fazes no Roda Viva, no programa da TV Cultura. Como é essa experiência aqui na jornada, desde quando tu faz, Paulo? Olha, eu acho que comecei na jornada passada a fazer o trabalho de comentar com as caricaturas os debates. E eu achei muito interessante, porque, por exemplo, no Roda Viva, que é o programa da TV Cultura, que eu faço isso desde 1985, quase 27 anos, é sempre um entrevistado em geral, no centro. Então não tem muito debate entre os participantes. O que tem é o debate entre os entrevistadores e o entrevistado. E o meu papel é justamente quebrar essa dinâmica de pergunta e resposta, mostrando o desenho, se fazendo, mostrando uma outra visão que não seja a dos que estão participando do programa, mostrar a visão da caricatura, do registro. E, claro, com essa habilidade, são caras que desenham rápido, então tem essa agilidade para conseguir contemplar o debate e os assuntos que estão em voga ali. Já havia feito painéis com os escritores participantes das jornadas, eles estão expostos aqui? Eu tenho cinco painéis, quer dizer, fazem dez anos que eu estou participando. Gerou um livro, acho que a gente pode mostrar, é da referente à edição passada. Graças à grande mentora da jornada, que é a Tânia Rosen, tem o registro dos debates e os desenhos que foram feitos durante esses debates. Então é uma maneira de ver a consistência dos temas, a polêmica que está em torno de cada um dos assuntos. Já participou, então, de muitas jornadas, Paulo, muitas com o irmão Chico Caruso, vocês tocaram em jornadas e tem uma relação próxima com o Passo Fundo, é através do amigo Tarso de Castro? O Tarso foi o meu patrono, na verdade, na imprensa. Eu comecei profissionalmente com 17, 18 anos, mas quando aconteceu o Pasquim, que eu estava com 19 anos, por aí, eu cheguei a intuir que era isso que eu queria. Aí fui para o Pasquim lá e lá eu não conseguia entrar. Mas depois, com o Salão de Humor de Piracicaba, que promoveu com o júri, era o pessoal que editava o Pasquim, então aí eu vim conhecer Ziraldo, Jaguar, Fortuna, que eu tive. E depois, na Folha de São Paulo, eu fui entrar em contato com o Tarso, quando ele estava editando o Folhetim. E aí foi o cara que me abriu espaço para fazer desenhos grandes. Eu fiz uma ilustração uma vez, na época da campanha das diretas, de uma releitura do quadro do Pedro Américo, que foi uma das capas do Folhetim, graças à interferência do Tarso de Castro. E depois, numa outra situação, ele me levou para publicar histórias em quadrinhos na revista que ele estava editando, que era a reedição da Careta, na Editora 3. E aí que eu criei, depois de algumas histórias de política, o Bar Brasil, que foi uma coluna que ficou um tempo e depois virou o Avenida Brasil. Eu tenho a impressão que, na verdade, o confronto com a ditadura fez com que essa imprensa alternativa de humor tivesse uma evidência nacional que depois os grandes jornais, à medida que vem a abertura, vão pegando essas pessoas. Então, muitas das pessoas que faziam a imprensa alternativa eram jornalistas consagrados que não tinham espaço nos grandes jornais e foram para essa mídia alternativa. Então, o Pasquim, o Opinião, depois Caros Amigos, foi uma obrigação de profissionais experientes e competentes que depois foram novamente sugados pela grande imprensa. Então, aí a grande imprensa mostrou que podia assimilar esses nomes, coisa do tipo e foi ficando, de alguma maneira, muito parecido tudo. Então, eu acho que hoje a gente está vivendo um outro momento que vem essa nova mídia, os caras que têm essa agilidade, os jovens também, como eu, naquela época, que precisam encontrar esse canal e que estão disputando esse espaço. Mas eu acho que o nosso papel é brigar pela liberdade. Essa que é a nossa contribuição. Uma coisa que o meu irmão usa muito, que ele fala o seguinte, aos inimigos não se pede nada, nem demissão. Se eles não quiserem, eles que te botem para fora. Você também não tem que abrir essa porta. Acho que é importante você, como profissional, defender o teu espaço de liberdade para aquilo que você quer. Obrigado, Paulo Caruso. Eu que agradeço. E voltaremos mais vezes aqui. Não pense que vão se ver livres de mim assim tão fácil. Obrigado, Paulo Caruso.